Olá, meus amores! Tudo bom? Como prometido, vim trazer pra vocês o que a gente achou lá no Extra e no Carrefour, né? No Carrefour eu não mostrei nada, porque não vi nada assim de promoção, nada e tal, né? Então, não mostrei. Então, eu vou mostrar agora o que eu achei mais coisa no Extra, tá bom? Lá no Extra eu trouxe essa plantinha que eu tinha uma, lembra? Quem me segue, viu. Aí, comprei ela R$10,00, essa piquitussa. E foi no Carrefour, não foi, amor? Essa planta aqui, essa orquídea, eu acho que é uma orquídea. Olha só, que coisa mais linda. Ela foi R$30,00, depois eu vou mudar ela, depois eu vou ver sobre ela, né? Então, eu vou colocar aqui, foi R$30,00 ela. No Carrefour também, comprei esse negócio aqui, ó, pro carro, tava precisando, que foi R$18,00, né? Precisando bastante. Mãe, vem cá, não dê esse estranho aqui. Peraí, tá, gente? Deixa eu pegar aqui. Aí, comprei os vasinhos, eu não sei se eu vou colocar essa orquídea ali, né? Porque parece ser maiorzinho, um pouco, pouca coisa, né? Aí, eu não sei se eu coloco ela aqui, ou se eu coloco, né? Faço a planta dessa, mas ela vai ficar escondidinha. Tem outro vaso ali, que eu acho que vai dar certo com ela também. Então, comprei esse vaso. Esse aqui, ele foi R$8,00 no Carrefour, tá? E esse aqui, parece que era R$5,00 esse negocinho aqui. Quatro, uma coisa assim. Vamos lá pro Extra. Lá no Extra, o marido achou, ó, tava na promoção. Eu até mostrei pra vocês, se eu não me engano. Se não mostrei, tá aqui lá do Extra, né? Ó, pode ir no micro-ondas, tudo mais. Essa daqui foi R$20,00 e tinha a menorzinha, mas em conta. Lá no Extra também, eu achei esses pratos que eu quis, que eu vi uma amiga lá no Instagram que tem. Gente, ele já vem com a tigelinha de sobremesa. Olha só pra montar a mesinha posta. Tá vendo? Já vem a coisinha de sobremesa. Você já pode colocar na mesa, né? Olha que lindo o prato. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui, eu achei muito bacana ele. Quando eu vi, eu disse, né? Eu quero comprar um igual dela, né? Porque aí eu monto a mesa posta. Olha, eu só acho umas taças, gente, com esse detalhe. Ah, lá, até tinha. A pessoa nem... Olha só. Eu acho que eu tenho até umas ali também. Eu vou olhar se vai combinar com esses aqui, ó. Corra mais linda a tigelinha. Aí tem uns pratos que são assim, ó. Ixi, eu acho que os pratos não saem. Mas os pratos, gente, é assim. Deixa eu ver se eu consigo só puxar aqui pra mim. Ó. Tá vendo? É a mesma cor da tigelinha. Foi R$25,00 esses aqui. Já as oito peças, né? Aí, lá no extra também, É... No... No cartão extra ficava R$10,00. Como eu não tenho o cartão de lá, É... A minha já tá velhinha. Vocês sabem que eu tô com uma dessa. Né? Tudo passar a colher. Aí, coisou aqui. Aqui desbotou o pau. Então, essa daqui saiu por R$14,00. E a última coisa Que eu comprei lá no extra Para a nossa saideira Ó. Nem cabe no vídeo, gente. Ele é... Isso é um cooler. Caixa térmica vermelho, né? Que falam. É... Sete garrafas pets. Cabe. Ou 50 latas de 350 ml. Então, cabe bastante cerveja Aqui dentro, né? É... Para quando a gente for sair Refri, suca, tudo. Se for sair para algum lugar, né? Não tá comprando nesses lugares Que é tudo caro. Deixa eu colocar aqui. Aí tem a tampa, tá, gente? Depois eu mostro aqui. Eu viro e mostro a câmera Para vocês. Tem a alça. Deixa eu virar aqui, tá? Que eu vou mostrar. Aí, as comprinhas foram essas Coisinha boba mesmo Que eu tava precisando também De necessidade, né? Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa... De... Quarto no salto. Se você gostou, deixa o seu like E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.